Feiras e Negócios, um oferecimento Unimed Paulistana. Nosso plano é fazer com que você viva os seus. E Grupo Roca, nós sabemos do que você gosta. Olha, o setor de turismo é uma das vertentes da economia que mais cresce no mundo, né? Que tal você fazer parte desse universo com uma franquia da TZ Viagens? Paulo Manuel, CEO da TZ Viagens, com uma enorme experiência internacional. O que é a TZ Viagens, Paulo? A TZ Viagens é um conceito de agência de viagens que oferece ao cliente todos os tipos de serviços turísticos. Ao contrário de outras agências, conseguimos ter não só o produto turístico mais convencional, mas temos desde o câmbio, passando pelos intercâmbios culturais, os cursos no exterior, alguns programas turísticos bem diferenciados, como é o exemplo do turismo de moto. Então, temos um conceito full service nas nossas agências, dando ao cliente um serviço completo em termos turísticos. Por outro lado, fazemos isso com a confiança de um grupo com mais de 26 anos no turismo, que é o grupo Schulze, e onde temos também um conjunto de operadoras homologadas, entre as mais importantes do Brasil, que garante a máxima variedade e disponibilidade de produto turístico. E fazemos isto agregado a uma excelente qualidade de atendimento, muito treinamento com as nossas agências, e claro, utilizando toda a tecnologia online, seja a internet pelo notebook, seja pelos celulares nos aplicativos Android e Apple, seja nos tablets, o que permite que o cliente consiga ter acesso à sua loja física, por um lado, e por outro lado também ao atendimento online. Olha, é um produto sensacional, porque o que as pessoas mais gostam de fazer é viajar, e esta é uma oportunidade de você ter uma agência de viagens nesse segmento muito legal. Muito obrigado, Paulo, sucesso. Obrigado, obrigado. E a gente continua, até já.